Fala galera, vamos pra mais um vídeo de World Soccer Champs E no vídeo de hoje, já cliquei aqui no Classe Mundial Vamos testar formações diferentes, é isso mesmo Bom, essa semana eu soltei um vídeo pra vocês aí Com um mega tutorial, se você não viu, corre lá É um vídeo muito legal, eu dou várias dicas de World Soccer Champs Mas agora eu quero aproveitar o gancho desse vídeo Que eu falei muito sobre formações naquele vídeo E utilizar formações diferentes pra gente ver como que vai se comportar o time Lembrando, eu quero inclusive esclarecer aqui Não existe uma receita de bolo, World Soccer Champs Não tem um negócio assim que se você não fizer tal coisa Daquele exato jeito você perde, não É como no futebol, é como no futebol galera Tem vários jeitos de ganhar Uns mais fáceis, outros mais difíceis Mas existem vários jeitos de ganhar e vários jeitos dão certo Então galera, não existe só um jeito de fazer as coisas, beleza? E é o que vai acontecer no vídeo de hoje A gente vai pegar diversas formações E vai ver se essas formações funcionam, beleza? Eu vou pegar o Real Madrid, que é um time que eu gosto bastante de simular com o Real Madrid É um time que tem um ataque forte, né galera? Então vai ser interessante a gente pegar uma formação de repente mais defensiva E trabalhar esse Real Madrid Vai ser legal A gente vai fazer o seguinte Eu vou arrumar o time junto com vocês aqui E a gente vai pegar as formações que eu menos costumo usar aqui Então, normalmente as formações com 4 zagueiros Eu usava muito, 4-3-3 e 4-4-2 Eram formações que eu usava muito, galera Quem acompanha aqui o canal sabe E recentemente eu migrei para as formações com 3 Jogado com 3 zagueiros Então ou a 3-4-3 ou a 3-5-2 Mas tem uma formação que eu uso quando eu trabalho com as lendas normalmente, né? As lendas... Trabalhava com as lendas antigas, né? Com as novas agora dá pra misturar Mas, eu já quero começar nessa Vamos aproveitar que o ataque do Real Madrid é forte E já vamos entrar nesse 3-3-4 É isso mesmo Então, já vamos colocar aqui O Real Madrid nesse 3-3-4 Monstruoso aqui Modric Cross E de volante aqui vai ser o Valverde mesmo Deixa eu ver o Camavinga aqui Lucas Vazquez Chomini É, o Chomini tem mais... Tem mais desarme, né? Mais em compensação O Valverde tem mais nível Então vai ficar o Valverde E vamos tirar ali o Rodrigo e colocar o Vini Júnior Beleza? E eu vou alternar aqui Deixa eu ver quem tem mais espaço é o Hazard Vou deixar... Mas quem tem mais velocidade... É, beleza Eu vou deixar o Hazard ali mesmo Hazard, enfim Bom, vai ser isso mesmo por enquanto Hum... Não, vou inverter Vou deixar o Ascensio aqui mais perto do Benzema E o Vini Júnior mais aberto Mas eu gosto de jogar mais pela esquerda Então vou trocar o Vini com o Hazard Beleza? Então montei o time assim 3-3-4 Vamos lá Vamos jogar uma partida aqui Peraí, vamos pular só esse Amistoso com o Leganese Que esse Amistoso é muito fraquinho, né galera? Aí não... Não vai dar bom, né? Espero que ninguém se machuque Vamos pegar um jogo mais difícil aqui, ó Olha, Real e Bayern, hein? Boa, boa Esse vai ser um jogo legal Então eu vou entrar com o time na pressão alta Mentalidade defensiva Porque é uma formação muito ofensiva Eu vou fazer mentalidade neutra Eu acho que a gente perde se eu entrar na mentalidade neutra Mas vamos lá Vamos aproveitar que tem muitos atacantes Estamos jogando em casa Vamos tentar golear o Bayern Eu acho que não vai rolar nem vitória Mas eu tô indo, tipo, pra golear o Bayern Jogando no 3-3-4 Ainda na mentalidade neutro Vamos ver Por enquanto, sem chance pra nenhum dos dois lados Tá no Clássico Mundial Vocês viram Tome de Bayern, é galera Boa O Courtois pegou Na verdade, o atacante ali que finalizou errado Primeira bola Pô, é brincadeira, né? Falta Tem o Modric O Kroos Até o Benzema E vai bater o Valverde É brincadeira, né? E tá lá, galera Boa 1x0 Vamos manter assim O esquema vai ser assim até o final Beleza Vamos lá Vamos lá Eu vou É assim Pra poder ficar É... Pra poder ser justo Com as formações Que a gente vai testar Hum, fiz besteira Eu vou trabalhar na pressão alta Em todas as formações Beleza? Todas as formações Eu vou usar pressão alta Olha aí, hein, galera Tá dando super certo Isso aqui, hein? Não é que tá funcionando? Nossa É o Neuer, né, galera? Tinha que ser Meu Deus do céu Aqui se não caprichar Não vai Pra quem assistiu o Mega Tutorial Viu essa falta que eu bati com o Valverde aí? Vamos ver se eu vou acertar essa com o Hazard Hazard? Eu nunca sei Eu acho que tá longe pra eu acertar Mas eu vou tentar Vamos lá Boa, golaço, galera Bom, é o seguinte Quem viu o Mega Tutorial Eu ensinando a bater falta Os dois gols que eu fiz nesse jogo Foi de falta Eu tô mostrando que Mesmo com um goleiro Muito top No classe mundial Mesmo assim o goleiro não pega Boa 2x0 pra gente Vencemos Então é uma formação Já interessante, né? Esse 3x3x4 aí Deu bom resultado Mas eu vou repetir Eu acho que deu um bom resultado Porque o ataque do Real Madrid É muito forte Vamos aproveitar Tudo bem O time um pouco mais fraco, né? O Frankfurt H. Frankfurt Acho que é assim que fala, né? Eu não sei como é que fala exatamente Mas é o time do Frankfurt Eu vou mudar a formação O time um pouco mais fraco Então vamos lá A gente tem o costume de explorar, né? Com 3 zagueiros Eu só não costumo usar 3x3x4 Mas usei agora Beleza? Bom, as formações com 4 zagueiros Que eu mais usava É a 4x4x2 normal Sem ser essa defensiva Mas eu usei por um tempo Essa defensiva também Uma formação mais comum Agora esse 4x2x4 Não é uma formação muito usual, né galera? Pelo menos Eu uso muito pouco Não tenho nem muita memória De eu usando essa formação Pra ser sincero Então vamos fazer o seguinte Deixa eu ver o Asensio Como que ele fica aqui no meio Ele ficou 83 também Não dá muito legal Então vamos deixar o Kroos e o Modric Vou colocar o Carvajal aqui, né? Deixa eu ver o Mendy e o Militão Aqui eu vou colocar o Militão Gosto mais do Militão Apesar do Mendy ser... É, tá certo que... Bom, vou deixar o Militão Eu vou deixar o Militão aqui mesmo Porque como tem quatro atacantes e dois meias só Provavelmente a gente vai tomar uma chance aí Pelo menos o Militão Dá uma segurada Bom, acho que é isso, né galera? Não tem muito mais o que inventar aqui 4x2x4 Aí o jogo vai ser... Deixa eu ver... Aí final, né? Mas a gente tá meio que fora de casa Então vou deixar a mentalidade neutro mesmo E vamos lá É, eu acho que eu vou trabalhar todas as formações Com a mentalidade neutro e a pressão alta Que aí fica igual, né? Aí fica... Fica igual Olha aí chance pra gente já, né? Bom, nosso time é bem... Bem forte, né? Boa 1x0 já pro Benzema 1x0 pro Benzema, ótimo 1x0 pro Real com o gol do Benzema É... Nossa, mais chance Olha aí, hein? E eu consegui errar Parabéns pra mim E é curioso, né galera? Porque... É... Se a gente consegue ter um time com muitos meias, né? Com muito meio campo Olha o coleirão, pegou mesmo, hein? Veio um repetir chute Vou usar aqui Vou apelar Vou repetir chute Errei de novo Parabéns Não resolveu nada E é curioso Porque no World Soccer Champions A gente costuma ter muitas chances Quando a gente tem muitos meias, né? Quando consegue ter um meio de campo bom Nossa, o Vini Jr é muito rápido, né? Galera Muito legal Olha É divertido Conduzir a bola com ele Ele é muito rápido Deixa eu... Deixa eu voltar um pouquinho Hum... Boa Golaço Mas O que que acontece aqui Contra o time do Frankfurt O time do Frankfurt É muito fraquinho, né? A diferença de... De qualidade entre os dois times É muito grande, né? E a gente tá na pressão alta Então tem tudo realmente Pra ser um massacre, né? E mesmo tendo só dois meias Mas a nossa média de meio campo Tá muito alta Que são dois meias nível 88, né? Então bem interessante Essa jogada Eu vou aproveitar Que um inscrito Perguntou pra mim Se tem alguma dica Pra conseguir mais assistências É... Essa é uma dica Que eu costumo dar Mas não é um negócio Muito fácil de fazer Tem que treinar bastante Eu mesmo de vez em quando erro Que eu não treino muito Que é o seguinte, galera Dá passe chutando É isso mesmo Normalmente ali onde o Benzema tá Até daria pra dar uma... Clicar nele e dar um passe normal Mas eu quero usar pra exemplificar aqui Só que Se fosse um time muito forte Tipo o Manchester City Se a gente desse o passe normal Só clicando no Benzema É... Provavelmente os zagueiros Chegariam antes Ou chegariam junto E atrapalharia muito o chute Se a gente der aquele de dois toques Pior ainda Porque vai por cima Demora mais Agora se a gente chutar A bola vai mais forte Consequentemente mais rápido Eu vou tentar Pode ser que eu erre Porque eu não ando dando muito passe chutando Mas vamos lá A única coisa que a gente tem que fazer É como se a gente fosse chutar pro gol Fazer aquele desenhinho, né? Só que a gente vai passar a bola lá pro Benzema Ó E tinha um zagueiro realmente perto dele ali Eu acabei errando o gol Parabéns pra mim Mas a ideia é essa Beleza? Dar passe usando o chute É muito bom por conta disso Por conta de velocidade do passe Você acaba dando um passe mais forte Então acaba não dando chance Pros zagueiros chegarem perto Ou chegarem até mesmo antes Do seu jogador Então é interessante Boa Só uma dica aí Ó Essa formação 4-2-4 Aqui deu super certo, né? Fora de casa ainda Interessante Boa Fomos campeões aqui Da Supercopa da Europa Eu já tinha ganho a Supercopa da Europa Então não ganhei Bucks nenhum Pô, eu dei bobeira também, né? Eu devia ter Pegado uma liga Que eu ainda não ganhei, né? Pra aproveitar e ganhar uns Bucks aí Tô acabando meus Bucks Bom, vamos lá Vídeo é real Já é um jogo um pouquinho mais difícil, né? Um time um pouco Melhor montado Então vamos escolher uma outra formação Acho que a gente zerou já as formações Com quatro zagueiros Porque 4-3-3-4-4-2 E 4-4-2 defensivo Também são formações Que são Mais comuns, né? Ah, tá Eu vou... Legal Vou trabalhar o 4-5-1 É uma formação que eu costumo usar Quando eu começo o jogo Com times mais fracos Por quê? Só que agora eu vou entrar com o Mendy No lugar do Militão Porque aí o Mendy é mais rápido Vou deixar só o Benzema isolado Lá na frente Valverde E... Deixa eu ver Lucas Vasquez É, beleza Vai ser assim Vamos ver quem é mais rápido Eu acho que o Ascenso é mais rápido É, mas o Ascenso tem mais chute, né? Vou deixar o Ascenso mesmo ali Beleza Deixa eu ver se o Vini Jr. joga aqui Não, só o atacante mesmo O Rodrigo também O Hazard também Então, é Vai ser isso A gente perde bastante, né? Média de meio Porque estamos colocando 5 meias, né? 4 zagueiros E só o Benzema no ataque Vamos lá É um jogo um pouco mais difícil Olha aí Tá vendo? Já começou pegando aqui Olha que beleza Ainda bem que a nossa zaga tirou Mas é um jogo mais complicadinho, né? Já é O Vídeo Real já tem médias melhores E a gente perdeu muita média de meio campo Colocando muito meio campo, né? Mas a nossa zaga tá se virando bem, né, galera? Tá interessante O jogo é fora de casa Primeira chance pra gente aí Ó, esse é um grande problema Que eu particularmente vejo do 4-5-1 Mas quando eu tô trabalhando Nossa, fiz besteira aqui Mas quando eu tô trabalhando com Com times mais fracos É uma formação que compensa Porém, eu uso mentalidade defensiva, tá, galera? Eu não uso essa formação mentalidade neutra Justamente que o time acaba não se defendendo muito Quando deveria Mas É uma formação que eu gosto bastante, né? Pô, a gola do Benzema Principalmente quando a gente tá com times mais fracos Por quê, galera? Lá quando a gente começa o jogo Eu falei sobre isso também no Mega Tutorial, né? É... Olha o gol Boa, a gola Nossa, pancada do Ascens É verdade, ele tem 90, né? De chute Nossa, foi fácil chutar com ele É... O atacante, galera Deixa eu bater essa foto Fiz curva demais Errei tudo aqui Bati tudo errado essa foto Atacante, quando você começa, né? Aliás, a posição mais cara que existe no jogo Independente se é no começo, no meio ou no final É... É atacante A posição mais... Mais cara que tem no jogo É atacante, galera Então quando você tá começando o jogo Não dá pra você arriscar e... E colocar... E comprar um monte de atacante ruim Melhor você comprar um atacante bom Né? E gastar um pouquinho Mas comprar um atacante bom E investir bastante nos meias, né? Acabar gastando mais dinheiro nos meias E não tanto em atacante Então... É uma formação que eu uso justamente por isso Porque atacante é caro, né, galera? Então eu acabo comprando um atacante só Beleza? Prefiro pegar um bom do que três ruins Vamos ver se eu acerto essa falta com o Benzema Ah, golaço, velho É isso que eu falo É só você botar a bola do ladinho do goleiro, gente Não... Não tem erro Parar o risco um pouco Passou um pouco da entrada ali da pequena área Para o risco Porque senão... Acaba acertando a trave É só isso, galera Bater falta não tem segredo 5x0 no vídeo real Apesar daquela pressão inicial do vídeo real A gente atropelou, né? Então... Formação boa Bom, vamos lá contra o Espanhol Vamos aproveitar que esse jogo é em casa Então a formação com bastante meias Foi interessante A gente ficou um pouco... Um pouco aberto, né? Eu também... Deixei o Modric aqui de volante Mas também é que os outros também não... É, o Valverde ainda tem mais, né? Deve ter deixado o Valverde, né? De bobeira Mas... A gente tomou muita chance do vídeo real, né? Então vamos usar uma outra formação Agora sim... Formação com 4 zagueiros Zerou Com 3 zagueiros também Que a gente já trabalhou O 3-5-2 eu trabalho sempre Não vou fazer 3-4-3 também 3-3-4 a gente já fez Então... Vamos agora para 5 zagueiros É isso aí Agora vai ficar divertida a coisa, hein, galera? Vamos lá Bom... Vamos aproveitar aqui Já vamos trabalhar o 5-4-1 Deixa eu ver... Eu vou tirar o Asensio Beleza Vamos inverter aqui Deixar o Valverde atrás Apesar que o Asensio tem 90 de chute, né? Mas tem o Benemar aqui Vai dar tudo certo Olha aí 5-4-1 Só que aí eu vou ter que entrar com o Militão, né? 3 zagueiros 2 alas É uma formação bem defensiva Mas eu joguei em casa O Espanhol é um time fraco Vamos testar Eu vou ser sincero Eu joguei pouquíssimas vezes nessa formação Nesse 5-4-1 Em toda a minha história No World Soccer Champs Eu realmente usei pouquíssimas vezes, assim Eu acho que foram vezes até pontuais, assim Eu vou explicar o porquê, né? Hum... Nossa, esse chute com o Benemar foi dureza, hein, galera? Boa Bola de fogo 1x0 Maravilha Eu usei o repetir chute ali Eu não gosto dessa formação Vou ser bem sincero Porque, assim É uma formação que ela é bem defensiva Mas também não é full defensiva, assim Tem os 4 meias ali Que dão um suporte bom até, né? Pro ataque Mas eu acho muito desperdício 5 zagueiros Eu acho assim Inclusive, se você tá com um time fraco E quer buscar um milagre ali Um empate Tem uma outra formação que a gente vai trabalhar aqui Que é o 6-3-1, né? É a formação do desespero Quando você pega um time muito forte Seu time é muito fraco E você precisa buscar um milagre aí na sua vida E isso eu uso 6-3-1 Eu até fiz um vídeo Eu chamei de formação derruba gigantes, né? Aqui nosso time é muito mais forte, né? Já tá 3x0 A gente não sofreu Aqui nosso time é muito mais forte que o espanhol Mas se a gente pega um city da vida Nessa formação Ia ser um pouquinho complicado Nossa, pode ter tudo errado a foto Mas assim, galera Formação é um negócio que é questão de gosto, né? Eu, particularmente, não trabalho com essas formações Quem joga os difíceis sofre um pouco Mas tem gente que gosta Tem gente que gosta Tem gente que tá acostumado a A trabalhar com essa formação Que nem, ó Vocês veem O Benzema tá Olha só essa jogada Quatro jogadores aqui Do espanhol E só o Benzema Se são quatro zagueiros do City Quatro zagueiros do Liverpool A gente não ia fazer esse gol, galera Entendeu? Então É uma formação que dá pouco suporte ofensivo E não dá totalmente suporte defensivo, né? Coisa que eu, particularmente, não gosto Eu sou meio extremista, né? Eu gosto de ir pra cima Não sou muito de equilibrar E esse jogo, ele pede muito isso, né? Ele pede que você faça as coisas direito Mas que você tenha uma clareza daquilo que você quer A gente tomou um gol pro espanhol, galera Ó, duas chances pro espanhol nesse 5-4-1 É uma das formações que eu menos gosto Pra ser sincero Talvez seja a formação que eu menos gosto Acho que é isso Não vou dizer que eu odeio Porque eu já usei essa formação algumas vezes E algumas vezes pontuais Mas é a que eu menos Eu realmente menos gosto é dessa Então, vamos pra próxima 5-3-2 É... Eu acho que eu gosto dessa um pouquinho mais Do que a 5-4-1 Mas também não morro de amores não, hein, galera? Uma formação que se eu puder evitar Eu evito É É uma formação bem... Bem... Em dureza, viu? Vamos fazer assim É Vamos deixar só o Militão É, vamos fazer assim mesmo Vou dar uma misturada Deixar o negócio meio misturadão O Valverde é mais defensivo Então eu vou entrar com o Asensio E no ataque Vini Júnior e Benzema Vamos lá Vamos tentar essa formação aí Vamos ver se vai dar certo Deixa eu ver só quem tem mais velocidade É o Modric Vai ficar ali mesmo Então vamos embora Vamos jogar contra o Sevilha Fora de casa Fora de casa não Em casa Olha aí chance pra gente Ó Essa formação É muito claro Por que que eu gosto um pouco mais Dessa formação, né? Vocês viram que o Cross Chegou ali acompanhando o Benzema Mesmo o Cross não sendo o centroavante, né? Sendo os atacantes O Viní Júnior e o Benzema O Cross tava acompanhando, né? Mas é uma formação que tem poucos meias, né? Tem três meias só E... Olha aí A gente já passando sufoco contra o Sevilha, né? Então é uma formação que não caracteriza muito a vantagem que a gente tem, né? Eu não gosto disso Eu acho que quando o time tem vantagem, né? De nível Tem que aparecer, né? Ainda mais um time forte como o Real Madrid Com um ataque muito bom Eu não trabalhei essa formação nunca, né? Nesse time do Real Madrid, né? Mas como eu disse Tem gente que gosta Tem gente que trabalha E tem gente que gosta dessas formações aí A gente tá testando aqui Eu tô apresentando as formações diferentes E... São características, né? Uma formação bem defensiva Cinco zagueiros, né? Três zagueiros atrás E mais dois na frente Eu acho muita coisa, galera Como se fossem volantes ali, né? Aqui, ó O Carvajal e o Militão Como se fossem volantes ali Mas eles não armam o jogo É uma formação um pouco esquisita também Mas como eu disse Eu ainda gosto mais do que o 5-4-1 Olha a boa defesa do mundo Não vou usar repetir chute, não Tá 2x0 já Olha aí, sofrendo É isso que eu falo Essas formações com 5 zagueiros Eu não gosto Porque são São formações que não demonstram Realmente a superioridade técnica Que a gente tem Eu acho que o Sevilla Chegou a ter mais chances Que a gente no jogo Posso estar enganado Mas acho que é a quarta chance Do Sevilla no jogo Então... Acho muito louco Você tá com um time como o Real Madrid Tomar 4 chances do Sevilla Jogando com 5 zagueiros, né? Isso mostra que o meio campo Não tem suporte defensivo nenhum, né? Nessa formação Mesmo tendo 5 zagueiros A gente perde muito o meio campo É, essa formação Ela é bem estranha também Mas é uma formação Que até dá um... Dá um... Dá um ataque legal, né? E pra esse Real Madrid Não é tão ruim Essa formação Deixa eu ver só Quem tem mais... Ah, tá certo Então tá certinho E é uma formação Que tem 5 zagueiros Mas dá uma média alta De meio campo, né? O jogo é fora de casa Contra o Real Betis Eu acho que a gente goleia Também nesse jogo Eu acho que das formações Com 5 zagueiros É a que eu mais gosto 5, 2, 3 É... 5, 4, 1 Usei algumas vezes Mas 5, 2, 3 Eu gosto mais Pessoalmente, assim Ah, tem que jogar Com 5 zagueiros Se vira Obrigado a jogar Com 5 zagueiros Então vou de 5, 2, 3 Porque acaba tendo 3 atacantes, né? Então a gente perde Um pouco o meio Também não vai Dizer exatamente Nossa situação É... Nossa superioridade No jogo, né? Golaço Mas é um time Que é uma formação Que me dá Pelo menos 3 atacantes, né? Quando a gente tem Uma chance Dá pra trabalhar bem Mas é uma formação Que eu também Tenho poucas memórias Usando ela Fiz algumas vezes As séries, assim Por conta de lesão De jogador Ou por estar sofrendo Muito no campeonato Contra times Não tão Não tão fortes Então usei Algumas vezes Mas não tenho Muitas lembranças No golaço Do Carvajal 3x0 Mas esse time Do Real Betis Não é tão forte Assim, né? Mas como eu disse É uma formação Que eu já gosto mais Olha aí Das de 5 zagueiros Eu acho que é a que Eu gosto mais Mas não usaria, galera Totalmente desnecessário Você ter 3 zagueiros Dentro da área E 2 alas Que não atacam, né? Tem literalmente 5 zagueiros Mas tá aí Vencemos O time do Ramadrez É muito forte, né? Então Realmente acaba Dominando um pouco Vamos trabalhar Uma outra formação Então eu acho que As formações com 5 Foram, né? Com 5 zagueiros E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho No vídeo Para a gente poder Trabalhar essa formação Aqui, ó 6-3-1 Vamos só montar O time primeiro Pode ser que alguém Se machuque Mas tudo bem Nath Fernandes Eu vou abrir mais O Carvajal E o Mendy Beleza Modric Cross Deixa eu ver Quem é mais rápido Aqui O Asensio Ou o Alverde O Asensio É mais rápido Tem mais chute Então vai o Asensio E o Benzema Na frente Só que agora eu vou Eu vou pular Esses jogos Para chegar até o jogo Do Barcelona Para a gente usar Essa formação 6-3-1 Contra o Barcelona Vou cortar aqui Já vem Bom galera Vamos lá Claro que o Alaba Tinha que se machucar Então vou colocar O Militão Aqui E vou inverter O Nath Beleza É isso aí Bom Pressão alta Mentalidade defensiva O jogo é em casa Vai ser muito interessante Esse jogo Se tivesse o Alaba Seria muito melhor Porque o Dresola É muito fraco Desculpem Mas eu não vou gastar Meu kit médico Tomei sem dinheiro Para comprar mais Aí Então vamos lá galera Vamos jogar assim mesmo Vai ser interessante Porque o Barcelona Trabalha no 3-4-3 A gente está no 6-3-1 Então a gente consegue Pegar os 3 atacantes Ali do Barcelona E mais 3 meio-campos Ou seja Sobra um meio-campo ali Um volantão ali E a gente ainda Tem os nossos Mas a gente tem Só um atacante E três meias Então É uma formação Que o Barcelona Tem totalmente É totalmente efetivo A formação do Barcelona Em cima da gente Vai ser Se não fosse pelo nível Certeza que seria um massacre Só que a mentalidade Eu vou entrar neutro Para ficar igual as outras O certo seria entrar defensivo E eu vou contar uma história Para vocês Antigamente O World Soccer Independente da formação E da maneira que você Trabalhava Ele te dava sempre Uma chance Sempre uma chance Normalmente no primeiro tempo Ainda Mas você tinha sempre No jogo uma chance Obrigatoriamente O seu time de fazer gol Porém Com o passar do tempo O desenvolvedor do jogo Mudou isso Boa 1x0 E agora Se a gente tiver uma formação Muito defensiva E o nosso nível for baixo A gente não tem chance Nenhuma no jogo Mas tem um assetezinho Para a gente conseguir Nossa tão sonhada chance Por isso que eu falo Se você está com um time fraco Não é o nosso caso Aqui a gente está com um time forte Não teria necessidade De usar essa formação Inclusive a gente vai Provavelmente sofrer Por conta de estar usando Essa formação com um time forte Mas digamos No cenário Que a gente tivesse Com um time fraco É muito legal A gente usar Deixa eu Vamos ver O Barcelona teve essa chance Eu acabei não falando Mas assim Tem esse macetezinho Então por exemplo Aqui uma coisa Espera aí O Barcelona bateu falta Olha só O Barcelona tem 4 jogadores Na nossa área Porque usa uma formação Muito ofensiva E nós temos 2 4 6 jogadores E um pisando ali na linha 7 jogadores Dentro da área Isso é legal Porque quando a gente Está com um time fraco O time adversário Opa, desculpa aí Cortou Mas isso é legal Porque quando a gente Está com um time fraco O time adversário Acaba tendo muita chance E como a gente tem Bastante gente Dentro da área É bom para embolar Para ficar mais difícil De eles chutarem E acaba dando uma chance A mais para a gente defender Só que aí você fala Tá, mas aí Se a gente não tiver Nenhuma chance Perde, né Porque não faz nenhum gol Empata em 0x0 Não adianta muita coisa Tem um macete Que se a gente Não tiver nenhuma chance Mas só serve Se a gente não tiver Nenhuma chance Durante o jogo Quando for mais ou menos Uns 80 minutos ali Que dá 35 do segundo tempo Você pausa o jogo E troca a formação Para uma outra formação Mais ofensiva Troca, sei lá Um 4-3-3 Um 3-4-3 Um 3-5-2 Muda a formação Assim que você mudar a formação E voltar ao jogo Pá Uma chance É sério galera Um macetezinho Acho que a gente vai tomar O gol aqui agora Mas eu vou tentar Defender aqui Boa Tomamos Aqui a gente tem um time O time do Do Real Madrid Ele não é um time Defensivo galera Ele é um time Totalmente ofensivo Então usar formações Defensivas Com um time Que tem características Ofensivas Ainda mais Quando o seu Praticamente seu melhor Zagueiro Se machuca Aquela laba Realmente você está pedindo Para sofrer É óbvio que eu já teria mudado Essa formação Nem teria entrado Com essa formação Nesse 6-3-1 Com esse time do Real Até porque Se você olhar assim Os piores jogadores Do Real Madrid São O André Osola Que está em campo O Mariano Que é um atacante Que eu não colocaria nunca E o zagueiro reserva O goleiro reserva O André Lunin Tem o Camavinga Mas ainda é jovem E dá para justificar Agora o André Osola É muito ruim Então ele Nossa Ele detona As nossas médias Para não falar outra palavra Ele destrói Nossas médias Então é um cara Que Pô Saiu um cara Alaba Nível 85 Para entrar Um André Osola Nível 78 7 pontos a menos Então assim Uma formação Que eu não usaria Nunca nesse Real Madrid Isso é legal A gente A gente testar Para ver que realmente Dá errado Para ver que realmente Não faz sentido Fazer um negócio desse Eu amo esse 6-3-1 Mas assim A gente tem superioridade Técnica Não tinha que usar Uma formação dessa Mas é legal É legal É legal Para a gente ver Que realmente Se a gente usar A formação errada No time errado A gente toma um sapeco Feio aí do Barcelona Ah eu acabei errando Aqui não dá nem vontade De bater a falta direito Sabendo que já perdeu Então olha só Se a gente Se a gente não trabalha A formação certinho Dá um problemão Né galera Mas é legal A gente testar Essas formações Eu nunca tinha Tinha feito isso Assim né Vou até pular Esse jogo aqui Vou deixar Essa formação assim Vou deixar meio bagunçadão Para a gente pular E testar esse 4-4-2 Defensivo Mas é É bem curioso Ganhamos ainda 1-0 né Sofrido ali Mas é curioso Eu nunca tinha De verdade mesmo De coração Nunca tinha pegado Assim para ficar Testando formação Assim Diferente É a primeira vez Que eu faço isso E gostei Gostei das experiências Assim Mas Deu para sentir Como as formações Como eu realmente Estou preso Nesse 3-5-2 E nesse 3-4-3 Pego formações Muito defensivas Muito defensivas Eu sofro As formações Com 5 zagueiros Para mim Foi um horror Foi uma experiência Tenebrosa Não faria Não repetiria Mas é bom A gente sair Da nossa zona De conforto Para tentar Buscar novas soluções De repente Num jogo Cabe uma formação Dessa Bom É claro Que nem naquele Real Madrid Barcelona 6-3-1 Para mim Foi a pior coisa Possível De se fazer Mas é interessante A gente sair Da nossa zona De conforto E vocês O que vocês Acharam Desse vídeo Galera Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Se vocês querem ver Mais vídeos de experiência Aqui no canal Vida Paterna Mais vídeos De World Soccer Champions Ou qual jogo Que vocês gostariam de ver Eu estou para gravar Tour Football 3 Já tem um tempo Mas eu vou conseguir fazer Eu prometo para vocês Beleza Deixa aí nos comentários Para eu saber qual jogo mais Ou qual vídeo Você gostaria de ver Aqui no canal Beleza galera Então é isso Muito, muito, muito obrigado De coração a todo mundo Tamo junto E vamos que vamos E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá